Mas eu acho que é importante você dar um feedback sincero. Pelo menos eu dou quando as pessoas me mandam e tal. Tem muita música que a gente escuta de compositor renomado que a gente mesmo fala, cara, o A tá ótimo, mas o refrão não curti. Ou o refrão tá top, mas o A eu não achei maneiro. E é o que a gente fala, respeitar a opinião. Tem compositor, cara, que tem a humildade de falar assim, mano, quer trocar o quê? Pô, eu acho que eu posso trocar isso aqui por partir. Não, fica bonito. Beleza, pode colocar aí. A simplicidade de fazer a parada acontecer. E são compositores que tem música com todo mundo aí, tá? E tem essa humildade, né? Não tem pressão. A gente mantém sempre esse clima harmonioso, tranquilo, entre a gente e relax, mesmo a gente é relax. E assim, qual o próximo objetivo a curto prazo de vocês? Porque é difícil falar a longo prazo, né? Mas assim, vocês lançaram o DVD ano passado, não foi ano passado? Pô, tá rodando bem ainda, né? Porque tem até aquela maturação que a gente conversou, né? A galera, vocês vão voltar a fazer show, a rua vai dizer pra vocês até quais as músicas ainda estão andando, né? Eu particularmente acho Princesinha, assim, uma música que vocês até gravaram antes, uma das minhas preferidas, assim. Eu também, cara. Eu escuto até hoje, acho uma música muito foda, velho. Eu amo Princesinha, mano. Princesinha, a gente foi pro Rio de Carro gravar Princesinha. Cara, essa música é muito foda, velho. Até no DVD que tu falou, acho que foi a que fechou o DVD, não foi? Foi a que fechou o DVD. Cara, Princesinha tava num projeto de um outro grupo, que ia ser um DVD. Só que aí eu escutei o Boris, a gente passou o dia todo no estúdio, eu não aguentava mais o Boris. Vamos ouvir mais uma, vamos ouvir mais uma. Eu falei, Boris, chega. Chega, chega. Na hora de ir embora, ele falou assim, filhão, escuta essa aqui, não é pra gravar, não. Eu me apaixonei, só que eu não tinha intimidade com o Boris. Aí eu mandei mensagem pro Matheus, Matheus, pede a música pro Boris. Eu enchei o saco, cara. Eu não vou roubar, não. Eu não vou roubar, não. Eu vou ficar só ouvindo, só eu. Matheus, e aí, pediu? Chegando em Brasília, aí, Kaique, não é assim. Porque o Matheus tem um pouco de paciência comigo. Kaique, não é assim, tal, tal, tal. Nesse dia do almoço, aqui em Brasília, eu entrei cantando a música. Aí ele falou assim, tu gosta mesmo dessa música, né? Eu falei assim, gosto. Ele falou, pois é, caiu do projeto lá, eles não vão querer mais gravar. Aí eu falei, ah... Não, não. Aí ele falou assim, pô, tem dia lá na companhia dos técnicos, tal dia. Aí eu falei, quanto é que a gente tem aí? Tem tanto, o Xande, minha mãe tem um carro. Eu falei, bora. A gente é meio doido disso. Vamos de carro. Chegamos lá de carro, gravamos, e voltamos no outro dia. Que a gente tinha show. E foi a primeira música que bateu um milhão de views. A primeira música que bateu um milhão de views. Caramba, velho. Então assim, você vê, né, cara? Às vezes é uma música que você, que tava ali e de repente entrou no final e... Cara, tu vê, ela tem uma linguagem infantil, baseada a outras músicas que a gente escuta. Mas ela tem o negócio dela. Tem uma vibe diferente ali. Ela tem a paradinha dela. Eu acredito que ela ainda vai dar o que falar ainda. Ainda vai dar o que falar, né? Tem alguns estados que tá chegando, que a galera começa a marcar, você vai sentindo que tá chegando ali numa região diferente. Ela tá na rádio também agora, né? Que aí você entende que a linguagem ali daquele lugar, por exemplo, de repente você pega ali um público teen, ó.